Eu já estou no Ateliê Daniele Sawin, com a Denilda Sawin, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, e que muitas pessoas estão nisso, que é se reinventar. Agora eu fico pensando, a Denilda que faz a linha dela é noivas, vestidos de festas, madrinhas, a mãe do noivo, da noiva, aquelas coisaradas todas que vocês sabem. Será o que ela está inventando agora? Se ela está se reinventando, pode ter certeza, é na linha da costura. E é isso que eu quero saber da minha personal style, é ela que costura para mim sempre que eu preciso, né? E sempre roupas que me vestem bem, eu sempre falo assim, o tecido não precisa ser aquele vestido, aquele tecido caríssimo, mas se tem um bom corte, e a roupa cai bem no seu corpo, é isso que eu gosto. E é assim que acontece. Tudo bem, dona Denilda? Tudo bem. E daí, como é que está o nosso ateliê? Olha, está de portas abertas, né? Eu vou falar assim que está bombando? Não. Porque agora, né, parou tudo, parou as festas, casamento, 15 anos, formatura muito mais ainda, aí que é o que menos está entrando, né? Mas a gente está de porta aberta, continuamos trabalhando, porque eu sempre tive mão de obra qualificada. E sempre trabalhei com mão de obra. Então, com vestido de festa e casamento e 15 anos, sempre teve, mas era muito tímido, né? Então, há 10 anos, em 2011, foi quando eu abri o ateliê só com roupa de festa. Mas eu venho trazendo aquela gama lá de antes, da minha vida inteira, trabalhando com terninhos, com vestido, camisas, né? Camisa feminina, terninho feminino. Então, e conserto, né? Eu nunca deixei de pegar conserto, nunca. Mesmo trabalhando com mão de obra, eu tenho minhas clientes que a vida inteira estão comigo, né? Aí você vai lá, compra uma camisa, uma calça, um vestido e tem que dar os reparos, tem que dar os ajustes. E eu não vou trabalhar com você o ano inteiro e você precisa de uma peça ou duas que comprou pronta, eu vou deixar de arrumar. Não, esses reparos sempre eu fiz, né? E é isso agora que está me salvando. Porque as despesas vêm, tem todos os que têm que pagar a vida inteira, nós temos que pagar, né? O trabalho diminuiu, mas a despesa não. Não tem como diminuir, né? Então, foi onde a gente foi anunciando, conserto, mão de obra, vestido tubo, porque ninguém deixa de comprar, Tamiris, não existe, todo mundo compra. E só não está comprando festa porque não está tendo, né? Mas a calça, mesmo assim, para ter. No dia a dia, né? No dia a dia. Tanto é como as minhas clientes sempre teve vontade de continuar a costura normal, assim, uma costura do dia a dia e estava, assim, difícil de atender, né? Atender todo esse público de festa e do dia a dia. Então, foi quando eu anunciei e todas voltaram. Aí, estão fazendo os vestidos de tubo, calça, camisa e estão guardando. Porque elas estão se preparando. Quando chegar o ano que vem, camisa mancumprida, se não vai usar esse ano, vai usar o ano que vem. Se não vai sair esse ano, o ano que vem vai sair. Então, elas vão estar no guarda-roupa aquelas peças que sempre elas tiveram. Que um blaze é para 10 anos, né? Uma camisa é 5, 6 anos estar com a camisa pronta. Está nova, né? Você sabe, você tem suas camisas aí. Amo a camisa. E estão novinhas, né? E os vestidos de tubo, de ir na missa, de ir no culto. Então, essas peças, todo mundo gosta de ter feito, assim, sobre medida, no medida do corpo dela, né? E é onde que está segurando nós, porque nós fomos atrás. Nós fomos em busca desse trabalho. Nós fomos resgatar novamente, né? Então, é isso que está nos ajudando muito agora. Então, viu só? Ela está se reinventando, mas na área dela. Algo que ela já fazia no passado, que depois você começou a trabalhar mais festa, mas você voltou a fazer. Sim, voltei a fazer. Ela voltou a fazer, por quê? Porque assim ela consegue pagar as despesas do mês. Funcionários, o ateliê que é enorme, é aluguel para pagar. Água, luz, telefone, tudo. É, exatamente, todas as despesas que você também tem em casa. Então, ela se reinventou. Agora, a camisa, camisa lisa, camisa estampada, uma camisa bem colorida. E daí, você está na moda? Você acha que está na moda? Sempre esteve na moda. Camisa colorida, estampada, listada, xadrezinho pequeno. O xadrez maior não, que sempre vai e volta, né? Mas volta também. Agora, o listadinho pequenininho, xadrez pequenininho, pet pulley, né? Camisa lisa e estampada, tanto estampa grande como pequena, como a estampa oncinha, estampa do bicho, né? Nunca caiu de moda. A oncinha está na moda, então? Muito, muito. O animal print está muito em moda, muito. E quem gosta, nunca deixe, nunca põe fora, nunca mande embora essas peças, porque vai e volta. Só que a estampa do bicho, ela está há quatro anos e ela vai mais dois anos direto sem adormecer, como eu digo. Sem ficar no guarda-roupa um bom tempo, né? É só cuidar bem, só cuidar. E você, Tamiris, como você está com essa manga de renda, eu já vou aproveitar. A camisa de renda, uma camisa branca ou uma preta, toda mulher tem que ter. Toda mulher. Pode pôr com topzinho, as mais jovens, as outras põem com uma regatinha por baixo, né? Joga um lenço por cima, um lenço liso. Então, uma camisa de renda é como se fosse uma joia dentro, pendurada no teu cabide. Que vai com tudo, né? Com calça jeans, com calça social. É uma das dicas que sempre que eu dou, que a pessoa tem que ter. Pode fazer uma pergunta, já que você falou de camisa, de calça jeans? O que que você acha da calça jeans, bem rasgada, detonada? Olha, detonada, sim. Pode usar. Agora, por favor, minhas clientes queridas, não use aquele rasgado buraco no joelho. Buraco de lado, buraco do lado do bumbum. Não faça isso. Isso não tem elegância, isso tem um desleixo. Pra falar mais grosseiramente, é um desleixo. Agora, aquela calça arranhada, aquela barra desfiada, sim. Aquela detonada de cima e embaixo, mas que não tenha buraco. Que tenha furos, que tenha isso aqui. Ótimo, não tem idade também, não. Que tenha a jovem que gosta muito e tenha a jovem senhora que gosta muito. E tenha a senhora com bastante acúmulo de juventude que também gosta. Use e abuse uma calça detonada, voltando pra camisa de renda, uma camisa de seda. Um salto, um bico fino, um saltinho bico fino, ela tá elegantérrima. No escarpão? No escarpão, mas que seja uma calça arranhada. Arranhada de cima e embaixo, abuse. Só não abuse, só não faça aqueles buracões. Que você quando senta, parece que a calça vai cair tudo pra trás, que a frente já não tem mais, né? Então, essa deixa fora. Vamos cortar e fazer shortinho e continuar usando rasgadinho que fica bonito. Verdade. Você, a calça, falando em calça, você faz muito a calça alfaiataria, né? Sim. A calça alfaiataria é que segura o nosso comércio, nossa empresa aqui. Principalmente a alfaiataria agora, né? Não só aí moramos, como as regiões todas estão. Todas que conhecem o nosso trabalho, que nós trabalhamos 26 anos só com roupa social. Não de festa social, né? Que é o que vai a calça alfaiataria, camisa, blaze, né? Blaze feminino, com saia, com vestido e com calça. Que daí vem tudo social junto. A calça alfaiataria, ela é social? Ela é social. A calça alfaiataria é uma calça que você vai a um casamento. Se você pôr uma alfaiataria com camisa de seda, ou um cropped de seda, ou de renda, substituir o vestido de festa, tranquilo. Como convidada, né? Então é uma calça mega, mega social. Que a calça social, se for lisa, você pode pôr até com a camisa xadrez listada, desde que a calça seja lisa. Não xadrez em cima, xadrez. Não. Xadrez, xadrez. Não pode. Não pode. Só se for um cropped, né? Aqueles cropped mais compridinhos, se for todo xadrez, tudo bem. Fica muito lindo. Mas eu sugiro sempre a calça lisa e a parte de cima estampado. Agora, eu uso cor escura embaixo, calça no caso, ou em cima? Claro e escuro, escuro. Claro, sempre escuro embaixo e claro em cima. Sempre, sempre. Por quê? Porque você tem que se alongar. Por mais magra, cor bonito que esteja mulher, ela tem que estar com a parte de cima mais escura do que a de baixo. E para as que é mais cheinha, ter um pouquinho, uma estatura maior, alonga e emagrece. E a visão ótica, assim, quem olha, todos os olhares, ele não começa de cima para baixo. Na visão ótica de todos. No ser humano, né? Todos olham de baixo para cima. Então, assim, a nossa visão é olhar, por isso que tem que estar com o sapato bonito também, né? É conservadinho. Nada de couro, o couro todo arrebitado. Não, sujo. Salto esfarrapado, não faça isso. O sapato portado novinho. Se não tiver como arrumar, joga fora. Porque o que mais pesa na imagem da mulher é um sapato com o salto esfarrapado. Porque temos que pisar no meio-fio e gastou. Tem como trocar, claro, né? Tem como mandar arrumar. Porque aqui moramos principalmente, tem a clínica do calçado, ó, fazendo propaganda. Pode fazer? Já fiz. Já fiz. Já fiz, tá bom. Mas quem não sai, eu estou dando a dica para os nossos clientes, né? Então tem como trocar o saltinho, tranquilamente. Mas não mancha a imagem com o sapato estragado. Sempre que eu falo disso, eu lembro de uma situação. De uma apresentadora numa cidade que eu trabalhei. Muito elegante. A roupa dela se pegava. Ela gostava muito de terninho. E daí um dia ela chegou no trabalho com o sapato bonito. Mas daí você olha o salto atrás, o corinho todo arrebitado. Porque quando você sai de salto fino, parece que a calçada sabe. O chão sabe. Porque você vai enfiar o salto bem lá naquele buraquinho. Já estraga todo o salto. Então eu acho muito feio. Tem que cuidar muito disso. Tem, tem mesmo. É uma... Eu falo assim, que o sapato é fundamental. Para a roupa ficar mais bonita ainda, né? Lógico que a roupa conta demais, conta muito. Mas vamos supor, nós estamos aqui hoje agora, trabalhando, nós estamos ao trabalho. Mas se a gente tem que sair à noite, se estender para uma reunião, para uma... Chegar num barzinho assim, para tomar um chopezinho, né? Juntar as mulheradas, as amigas, que sempre isso acontece, que é muito bom. Recomendo. Claro. É só pôr um salto, coloca uns acessórios, um lenço, né, Tamir, um lenço no pescoço. Você está pronta. Não sai de qualquer jeito. Não, não, não sai. Porque... Eu digo assim, a gente tem que ficar bonita para nós. Para nós, primeiro. Mas se eu chego aqui numa... numa rodinha de quatro, cinco mulheres, todas estiverem bem vestidas e eu não, eu vou sentir mal. As minhas palavras vão ser sempre por último, eu vou escutar o que elas estão falando, mas eu não tenho nem... não tenho assunto, morre. É por isso que eu digo, tem que ficar bonita para nós mesmos, arrumada para nós. Mas a gente sabe que se a gente estiver bem, todos estiverem bem, até a reunião fica mais gostosa, né? Flui. Flui, com certeza. Você pode ver que a gente está assim, tem o dia a dia, digamos, no trabalho, né? Por isso que eu falo assim, uniforme tem que ser muito bem feito, tem que ter um tecido de boa qualidade, um corte muito bom, né? Mas, enfim, você está no teu trabalho o dia inteiro. Se você fala, vamos marcar uma reunião no domingo, então todo mundo está em casa, se arruma melhor, né? Se chega os amigos e falam, nossa, como você está linda hoje, né? E por que não se ouvir isso todos os dias? Está bonita hoje? Não, nós temos que estar bem todos os dias, né? Não estou falando de roupa cara, não, de jeito nenhum. Eu estou falando de uma roupa bem alinhada, um corte bom, como você falou, não tem preço, né? Não tem preço. A gente pode se arrumar, se vestir bem a semana inteira com três, quatro peças só. É só saber fazer um joguinho, né? Que no futuro nós vamos ter essas dicas, né, Tamir, se Deus quiser, né? Nós vamos, vou estar sempre assim, sempre a gente está estudando, renovando, como eu falo, se reinventando, para passar a verdade, qualidade, e ajudar, né? Ajudar as pessoas a se vestirem, porque cada um na sua profissão, cada um entende de alguma coisa. Talvez eu chegue, eu posso vestir, fazer o contrário, pôr uma calça branca e uma camisa vermelha, e achar que eu estou bem, nos meus olhos, mas a gente tem que pensar em nós, mas também nos outros, né? No que estão pensando, o que estão vendo, né? Você falando em calça branca, camisa vermelha, é bem cheguei, né? É, agora uma calça branca com a camisa estampada de branco com vermelho, é maravilhoso. Também gosto. A calça branca com camisa preta, jamais, jamais. Agora, se você põe uma calça branca com a camisa branca e preta, com a estampa mais branca do que preta, é uma, é um conjunto, assim, que você alegra os olhos de qualquer pessoa. Fica muito bonito. Então, voltando atrás, pode ser claro? Não, não pode quando as peças são lisas, né? Aquela área, vamos supor, uma camisa, uma calça bege com uma camisa marrom. Jamais. Agora, uma calça marrom com a camisa bege, é tudo de bonito, é tudo de elegante que uma mulher possa ter. Camisa branca, cinto vermelho, calça branca e sapato vermelho. E daí? Enfeitadinho. Melhor não. Melhor não. Você pode pôr a camisa branca, ela pode pôr a camisa branca, a calça branca, um cinto, um pérola, um nude, um corinho nude, cor de pele, e o sapato vermelho. E a bolsa, cor de pele. É ótimo, é um look, assim, maravilhoso. O cinto pode mudar, todo o cinto colorido? Só que o cinto, só o cinto, porque o cinto vai te cortar. Você tá toda branca, e o cinto te cortando no meio vermelho, poluiu, não pode. Enfeitadinho. Agora, o sapato vermelho, o cinto, couro, com a bolsa couro, cor de pele, é tudo. Viu? São dicas de Adenil da Sawin. Eu vou te deixar bem à vontade, pra você, mandar os teus abraços. O meu abraço, com certeza, vai pra todas as nossas clientes, que tá com nós, o dia a dia. Nossas parceiras de trabalho aqui, a minha sócia, a Maria do Carmo, tá sempre comigo, pra eu tá fazendo esse trabalho, ela está ali, trabalhando, atendendo as clientes, então, vai pra todas as amigas, a minha mentora, Batatinha, que eu não posso deixar de falar, a minha mentora, Batatinha, você, tem o meu abraço apertado, as meninas do Sebrae, a Jânia, a Juliana, todos que eu não lembro o nome, né, que nessas épocas, agora, eu tenho aprendido também, muito, na parte de marketing, de digital, porque o Sebrae, tá nos proporcionando curso, todos os dias, de segunda a sexta. Então, meu abraço vai, todo, todo especial, pra todo o povo do Sebrae, tanto as meninas, como os meninos. Abraço, Jane Panado, um abraço pra você, querida. Dentro de poucos dias, ela estará no programa, novamente, pra passar, pra todos nós, mais novidades, na área do comércio. Que Jesus o abençoe grandemente, e até a próxima. Amém, Amém, Amiris.